E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Áreas de instabilidades continuam se formando sobre todo o estado de São Paulo. Elas vão e voltam em diferentes níveis da atmosfera. Temos correntes de ventos divergentes e temos áreas de baixa pressão que também colaboram na formação da chuva, da trovoada, do temporal que vem acompanhado de granizo, como aconteceu na madrugada em várias localidades do Vale do Ribeira e a qualquer hora do dia pode chover. Tem períodos de melhoria. O sol até aparece mais horas do dia em alguns lugares, mas vem chuvas e trovoadas temporais hoje com maior facilidade por todas as regiões paulistas. Temperaturas elevadas até 34 graus no interior do estado, 30 graus na capital paulista e 30 graus no litoral. Esse clima abafado favorece a formação das nuvens de tempestades isoladas à tarde. Um abraço a todos. O Homem do Tempo